É pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, lá, ti, pum! Eu sou a Lemisa, contadora de histórias, atuo na associação Amigos das Histórias, na associação Viva e Deixe Viver e aqui no canal Brinque Ação. Hoje nós vamos ter festa por aqui. Vou compartilhar com vocês um poema, um poema que fala de aniversário. Vamos lá comigo festejar? Acordo, vejo tudo tão claro, há luz, muita luz, barulho e uma festa. No cenário, estou no mais lindo dos países, o do meu aniversário. Neste país que é meu, não há espera, dias sem fim. Pisco os olhos e depressinha, tenho uma festa. Para mim, nada de contar os dias, neste dito calendário, neste país, todo dia é dia de meu aniversário. Para entrar neste país, não preciso passaporte, é só passar para o outro lado e dar no tempo um corte. Ao vento, quero balões. Na mesa, só brigadeiro e pastel. Passem com faixas, aviões me saudando lá do céu. Sobremesa, exijo sorvete, de todos os sabores. Presentes? Tragam-me pilhas e pilhas, em pacotes de todas as cores. E quando o sol reaparece, é festa outra vez. Eu mereço, nasço de novo, revivo, num eterno recomeço. Deste país, do meu sonho, foi banido o calendário. Assim, garanto o decreto. Todo dia é dia do meu aniversário. No país do meu aniversário. Um poema de Eliana Sá, que eu, Lemisa, fiz uma adaptação para apresentar aqui em nosso canal. Este poema foi publicado na revista Recreio, em março de 2001. Espero que vocês tenham gostado de participar desta festa comigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.